Para muitos ele é uma fonte de renda, mas os cuidados com ele precisam ser levados a sério. Estamos falando do sabão caseiro e o perigo não está somente durante o preparo. Os cuidados devem começar já no armazenamento desses produtos. Veja a reportagem de Beatriz Frenner e Maicon Peregrino. Soda cáustica, água, gordura, álcool. Os ingredientes são de uma receita comum e até tradicional, o sabão caseiro. A Irma produz sabão há aproximadamente 20 anos. A gente percebe pelo ambiente que ela escolhe, que é um espaço bastante arejado da casa, e também os equipamentos de segurança, óculos de proteção, também uma máscara bem específica e luva. Todos esses equipamentos garantem a segurança dela enquanto ela prepara o sabão à base de soda cáustica. Para a dona Irma, a atividade é uma fonte de renda, já que ela vende os blocos sob encomenda. Ela nunca sofreu um acidente fabricando o próprio sabão. Mesmo assim, sabe dos riscos e sempre procura se cuidar. Usar luva, usar ocro, ter cuidado no preparo da soda. Não colocar soda na água quente, colocar soda na água fria. Não colocar a soda no álcool, que explode também. Assim, coloque o sebo, o óleo, a soda e por último o álcool, para não ter problema de explodir. E outra coisa, nunca coloque sabão de álcool no fogo, gente. Não façam isso. Não façam isso. Em alguns casos, as pessoas tentam aquecer o produto no fogão, para atingir o ponto adequado. Foi o que uma senhora de 62 anos fez em julho deste ano, em Toledo. Ela também tinha experiência em fazer sabão. Mas, em um desses preparos, sofreu um grave acidente. A idosa teve 40% do corpo queimado. Depois de semanas internada, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. A soda cáustica hidróxido de sódio, ela reage com a água, com a gordura do tecido. E aí, fazendo uma reação de saponificação. E aí, o que acontece? Essa sensação de queimação é muito intensa. Então, o que tem que se preocupar imediatamente? É retirar esse hidróxido de sódio, que está em contato com a pele, a soda cáustica. E, imediatamente, enxaguar com água, por 15, 20, até 20 minutos, para tirar todo aquele excesso. Não só durante o preparo. Os cuidados devem começar já no armazenamento desses produtos. Sempre fechado, em armários altos, longe do alcance de crianças. Em maio deste ano, em Marechal Cândido Rondon, uma menina de um ano de idade ficou gravemente ferida depois de ter contato com a soda cáustica. A garotinha ficou internada por 23 dias, passou por cirurgias e conseguiu se salvar. A orientação é que as pessoas tenham consciência da gravidade desse tipo de situação e que usam equipamentos de proteção, utilizem. Às vezes, a pessoa está em casa e não tem nenhum conhecimento, tem tanto costume de fazer e já é uma tradição. E não para para pensar no risco que ela está correndo. Então, sempre utilizar esses equipamentos de proteção. Obrigado, Beatriz. Você observou que nessa reportagem teve a participação da Beatriz, contextualizando com a senhora que produz o sabão de soda caseiro. Tivemos a participação também de um especialista nesse assunto, tecnicamente falando da reação do produto. E tivemos também a participação de uma oficial, aliás, aqui nós respeitamos e muito, né? Os oficiais, tanto da Polícia Militar, quanto também dos bombeiros e policiais de modo geral. Trazendo aqui essa orientação. Por quê? Num acidente, você viu quantas pessoas precisam ser envolvidas. A Beatriz recapitulou aqui os detalhes daquele acidente que aconteceu com aquela criança de Marechal Cândido Rondon, que teve muita sorte. Poucas pessoas conseguem escapar inteiras e vivas depois de um acidente com a soda cálcica. Lembrando que além de você manter esse produto, né? Que é altamente perigoso, a soda num lugar, né? Com uma altura considerável por conta das crianças, é preciso também lembrar e pensar nos animais, tá?